Olá, meus amigos! Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês a Magda Cristina, uma aluna muito aplicada, que tem se empenhado muito em descobrir todas as qualidades e potenciais e possibilidades de ajudar a transformar o mundo que essa mulher tem, uma mulher fabulosa, que faz acontecer e que ajuda muita gente à volta dela e que vai contar hoje um pouquinho da história dela para vocês. Magda, é uma honra ter você aqui com a gente. Você sabe que eu tenho muito orgulho de você e estou muito feliz em poder te entrevistar hoje aqui no nosso programa. Tudo bom, Magda? Tudo bom, Márcia. O prazer é todo meu. Você foi um anjo na minha vida. Eu queria saber de ti, conta para o público, por que você procurou o meu curso? Como é que estava a tua vida naquele momento? Quais eram as dificuldades que você estava enfrentando? E por que você resolveu fazer o curso Sucesso Absoluto? Márcia, eu te encontrei num período muito difícil da minha vida. Eu estava por baixo mesmo, autoestima lá embaixo, sem rumo, sem saber o que fazer, sabe? Então, através, primeiro eu encontrei o Bruno, que eu acho que eu já te falei, com a fita energética, fiquei encantada, mas na época eu estava tão ruim, ruim, tanto financeiro como autoestima também, né? Muito baixa, eu não consegui fazer. Mas através dele eu te encontrei. E adorei, comecei com o Conad, que foi uma maravilha. Depois eu fiz o Sucesso Absoluto, que me ajudou, aí sim, me levantou de verdade, porque a autoestima subiu, eu encontrei o caminho, encontrei o meu rumo, sabe? E com isso foi tudo clareando a minha vida, as coisas melhoraram financeiramente. financeiramente eu já estou mais ou menos estabilizando, sabe? E estou fazendo o curso com o Bruno, a fita energética, que eu sonhava tanto. Fiz reiki, depois que eu te conheci, e já estou trabalhando, estou aplicando. Tenho o meu pequeno consultório ainda, sabe? Já estou trabalhando numa boa, e é isso aí, sabe? Mas o que estava pegando na tua vida naquele momento? Por que você estava se sentindo tão mal, Magda? O que pegava naquele momento da tua história? O que pegava é que eu me senti muito sozinha, eu estava me sentindo muito sozinha, muito sem rumo, financeiramente as coisas complicaram, sabe? Eu fiquei no vermelho, e fiquei sem saber o que fazer, sem saber, não sabia o que fazer. Perdi o rumo da vida. E você estava deprimida, Magda? Não, eu cheguei a ter uma depressão, mas eu estava entrando numa depressão sim, sabe? Todos os sintomas indicavam que eu estava entrando numa depressão assim bem acentuada. Por falta de propósito de vida, era isso? Propósito de vida, por falta de caminho, por falta de direção, Márcia. Certo. E de que maneira que o curso te ajudou? De que maneira que você encontrou isso no sucesso absoluto? Olha, com as suas palestras, com seus ensinamentos, eu fui melhorando primeiro a minha autoestima, sabe? Acreditando que eu podia, que não era bem aquilo, eu tinha que reagir, e foi o que eu fiz, reagir, e foi assim, sabe? Foi uma explosão. Eu comecei a reagir e querer fazer tudo de uma vez. Depois veio aquela história, aquela pequena história que você sempre fala, né? Não devemos ser, como é que fala? Fazer tudo de uma vez. Mulher maravilha? Maravilha. Aí eu percebi que eu já estava, eu estava entrando na de mulher maravilha, né? Querendo abraçar o mundo de uma vez. Mas pronto, com a mulher maravilha, eu falei, peraí, vamos pegar leve, vamos começar, vamos focar e levar a coisa. E foi o que aconteceu, sabe? E de lá pra cá, eu só estou deslanchando, Márcia. Tem hora que eu fico até um pouco assustada como as coisas estão clareando e melhorando na minha... Como assim, Magda? O que que tem melhorado? Olha, em todos os sentidos. A minha percepção, sabe? Eu estou mais feliz, eu estou alegre, eu estou tranquila, eu convivo comigo mesma. Eu sou uma pessoa sozinha, Márcia. Tem 20 anos, eu casei, perdi meu marido com 6 anos de casada, fiquei com 3 crianças pequenas. Depois casei novamente. Há 20 anos estou separada, sozinha mesmo, não tenho companheiro. Certo. No início foi mais por opção mesmo, ou decepção, não sei, com o segundo casamento, né? Mas depois eu acostumei a conviver comigo mesma. Passei por essas dificuldades e hoje eu voltei, eu convivo bem comigo mesma. E com o sucesso absoluto, eu clarei mais a minha percepção, sei lá, sabe? E a minha vontade de crescer, porque tem um detalhe. Com o meu segundo, com o meu primeiro casamento, eu peguei uma pensão muito grande. E aprendi a conviver com aquela... Só que hoje, pensão não vale mais. Você entende? Ah, entendi. Quer dizer que teve uma época da tua vida que era um valor que te mantinha num padrão bom de vida. Exatamente. E você nem precisava trabalhar, que não fazia falta o dinheiro. Aí com isso eu podia cuidar de todo mundo, ficar numa boa, que eu não precisava pensar. Trabalhava, sempre trabalhei, mas eu não precisava pensar em dinheiro. Porque tava pra viver. Você entendeu? Tinha minhas coisas. Tinha casa, tinha muita coisa. Mas com o tempo, tudo foi... a família cresceu, tive que dividir as coisas, então acabou que ficou só com... fiquei só com pensão. E pensão, a cada ano, tá acabando. Sim. Eu estou na idade que estou hoje e percebi que se não fizesse alguma coisa, tomasse uma atitude, eu ia envelhecer sem, como se diz, praticamente sem... na miséria, né? Sem perspectiva, né, Magda? Sem perspectiva, é isso. Tá, uma coisa que você me disse também é que você sempre teve esse desejo de ajudar muita gente, mas de certa forma você até se anulava na tua vida, é isso, Magda? Não é desejo, não é desejo, eu vivi a minha vida inteirinha pros outros, ajudando os outros, de uma forma errada, que aprendi com você e com o Bruno, que eu estava fazendo tudo errado, porque eu não ajudava, eu acolhia e fazia tudo, entendeu? Sim. Eu praticamente atropelava, né, porque eu pegava tudo aquilo e ajudava, ajudava a família, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, tudo. Então, a vida inteira eu ajudei, só que eu ajudava de uma forma errada, entendeu? E hoje não, hoje eu estou aprendendo com o curso, aprendi com vocês, que não é bem assim, você tem que ajudar, mas você tem que pensar em você também. Eu me anulava totalmente pelos outros, vivi a vida dos outros, não vivi a minha vida, não vivi. E agora você aprendeu a dizer não, Magda? Agora eu estou aprendendo, ainda não estou aprendendo, mas eu estou bem afiadinha no não, viu, Márcia? Que legal, bom saber. Ou seja, você não deixa de ajudar as pessoas, Magda, mas você não abre mão da tua vida por causa delas. Eu não deixo, eu continuo ajudando o que eu posso, mas eu não vou mais abrir mão, né? Ainda estou um pouco presa, igual eu te falei, tenho meu sobrinho que depende de mim, que eu ainda não tenho como liberar, né? Certo. Mas isso não está te impedindo de fazer teus trabalhos como terapeuta holística. Mas aí agora eu faço meus trabalhos como terapeuta holística, continuo ajudando, olha para você ver, mudei o meu estilo de ajuda. Olha para você ver, eu posso ajudar mais pessoas, né? Com mais qualidade, porque com a terapia eu vou ajudar com qualidade, com conhecimento, de verdade. Eu acho que a ajuda melhorou, assim, 100%. Todo mundo ganhou, não só você, como as pessoas à tua volta também. Lógico, eu acho que mais ainda as pessoas à minha volta, né? Porque é uma coisa mais, é como que eu vou falar? Mais madura? Com mais qualidade, né? Mais madura também, né? Mais madura também, é verdade. Eu imagino, Magda, que antes você fazia pelas pessoas, ou seja, no lugar delas resolverem a vida delas, você ficava resolvendo os problemas para elas. Exatamente, Márcia, exatamente. Eu resolvia tudo, eu não esperava. Tinha um problema, eu ia lá e fazia, e ajudava e carregava no colo, assim, entendeu? É aquela história, assim, que o Bruno fala muito, eu não dava o, como é que é? Eu dava o peixe, pronto, fritinho. Eu não ensinava a pescar. Sim. Entendeu? E aí as pessoas sentem, inclusive, que é obrigação nossa fazer por elas, e quando a gente ainda não faz, ainda ficam brabas, porque você tinha obrigação de ter feito. É, Márcia. E hoje tá muito, assim, a família tá tão mal acostumada com a Magda fazendo tudo, você entendeu? Que tá ficando um pouquinho assim, sabe? Eles estão ficando bastante assustados, porque a Magda de hoje tá tentando ensinar a pescar. Certo. Quer dizer que eles já notaram mudança em ti, Magda? Ah, notaram muito, 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 você não tem ideia. Mas tá bom, tá dando pra conviver numa boa. Eles vão aprender a conviver com a Magda nova. É verdade. Eles têm que te amar pelo que você é e não pelas coisas que você faz pelos outros, né? Não dá pra ser simplesmente receber, receber, e não ter contrapartida. As relações têm que ter essa reciprocidade, né? Concordo, né? E no teu caso, acabava não tendo, porque só você fazia. Exatamente. E foi aí que teve o meu problema, porque eu me senti muito angustiada, gente. Eu fiz tudo pra todo mundo. Agora que eu preciso de alguém, ninguém me ajuda. Ninguém me entende, sabe? Eu fui pra uma época de mudança também, sabe, Márcia? Claro. E autoestima? Você tá gostando mais de ti agora, Magda? Ah, eu me amo tanto. Você não tem ideia. Eu falo que a minha idade hoje, eu me gosto muito mais hoje do que quando eu era linda, maravilhosa, novinha, bonitinha. E o que que mudou? O que que fez com que você despertasse? Márcia? Márcia, foi os aprendizados, entende? Você acorda, porque você vai levando a vida e não vê. Você vai atropelando. Aliás, você não leva a vida, né? Porque o que eu acho é que a gente vai atropelando a vida. Quando você tem um toque como eu tive de vocês, você para e fala, ô, peraí, deixa eu acordar, o negócio não é por aí. Aí você começa, sabe, a perceber que você tá atropelando, que tá tudo errado. E foi o que aconteceu comigo. E eu comecei a me olhar, eu comecei a chegar na frente do espelho, sabe? E falar, Magda, você ainda é muito bonita. Que isso, menina? Você ainda dá conta de muita coisa, você precisa se valorizar. Você não tem que esperar que fulano goste de você, não. Pra que isso? Sabe? Naquela época que eu tava, assim, muito querendo que as pessoas gostassem, que as pessoas me elogiassem, que as pessoas me enxergassem. Márcia, isso não acontece. Você pode dar um mundo pras pessoas. Mas é muito difícil alguém chegar pra você e fazer isso, entendeu? E eu percebi. E comecei eu mesma a fazer. Tá bom, eu vou me amar, eu me amo. E pronto. E foi assim que eu subi, que eu cresci, sabe? E hoje eu sou tranquila. E aí as coisas começaram a acontecer pra ti, Magda. É como se o universo abrisse as portas, Márcia. É incrível. Se você souber, olha, eu tava com um carro, com prestação de um carro que eu não estava dando conta de pagar, sabe? Eu estava com dívidas, meu cartão de crédito totalmente furado. Eu passei uma fase, Márcia, antes do começo do sucesso absoluto, que teve uma fase que até a cesta básica estava difícil de comprar. Você entendeu? De tão assim que eu estava ruim. Márcia, é incrível. Depois dessa melhora, dessa luz toda que eu tive, sabe? Não sei se ficou bem explicado. Eu paguei meu cartão de crédito. Vou quitar meu carro mês que vem. Você entendeu? Consegui fazer minhas economias, me organizar, sabe? E hoje eu estou tranquila. Não estou ganhando dinheiro. Ainda não posso falar assim, eu posso viajar, eu posso... Ainda não, mas poxa, já dei conta de... Você conseguiu equacionar a vida e aí a partir de agora o que vier é lucro, Magda. Ah, claro. Minha cadeirinha de poupança está lá. Já comecei a colocar meu dinheirinho, sabe? Para viajar. Que legal. Para meus cursos. Porque nem curso. Às vezes eu tinha condição de fazer. Às vezes aparecia um curso maravilhoso e eu não podia. Agora vai ficar lá guardadinha. A hora que precisar eu tenho lá, sabe? Tudo bem que eu ainda tenho umas coisinhas. Igual te falei, meu cômodo, que eu quero acabar de arrumar. Estou mexendo com a reforma da casa. Márcia, há quatro meses atrás eu não podia nem pensar nisso. Reforma da minha casa? Isso é um sonho louco. Nossa. É verdade. Muito rápido, né, Magda? Foi rápido demais. Mas é por isso que eu te falei. Parece que eu até assusto, sabe? Às vezes. Poxa. Meu Deus, uma coisinha. É só você focar e saber como é que fala a direção. É. Quando a gente não está bem, quando a gente está infeliz, quando não encontra o propósito de vida, as coisas não engrenam. A vida anda para trás. Mas a tendência é essa. Quando você, enfim, descobre o que você quer fazer, encontra a tua felicidade, a tua razão de existir, o universo começa a conspirar a favor. As coisas se encaixam, tudo funciona melhor, tudo flui melhor, né? E aí agora você está pronta para receber os presentes que a vida tem para te dar, porque você está aberta para isso. Porque sempre tem bênçãos na nossa vida, Magda, mas normalmente a gente não se permite receber. E era isso que estava acontecendo contigo, você estava fechada para essas possibilidades. É verdade, Márcia, mas tem um detalhe muito importante. Às vezes, sozinhos, a gente não consegue ver, sabe? É aí que entra, igual você na minha vida, sabe? Esses aprendizados, esses maravilhosos cursos, é isso que a gente tem que procurar buscar também, sabe? Porque sozinha, às vezes, você não consegue. Não consegue encontrar direção. Você estava se sentindo sem direção, é isso, Magda? Sim, a gente fica sem direção. Quando você está por baixo, que você perde, igual aconteceu comigo, você fica totalmente sem direção, sabe? Então, quando aparece, igual apareceu você, a internet, foi através da internet, você, o Bruno, quer dizer, começou a clarear e daí para frente foi só alegria. Que bom, que coisa boa, Magda. Magda, eu quero muito poder ajudar muita gente que ainda não descobriu essa direção, que está perdida, que está abrindo mão da própria felicidade. Eu acho que não existe nada mais triste do que uma pessoa cavar a própria cova, né? O que você pode dizer para essas pessoas, o que você gostaria de ensinar para elas, Magda, do que você tem aprendido sobre a vida, para que elas possam mudar o rumo da vida delas? O que você pode dizer para que elas mudem, para que elas sejam diferentes? Eu posso dizer, Márcia, assim, gente, acorda, depressão, nós curamos, mas tem que correr atrás, não deixa a vida te derrubar, corre atrás, sabe? Se não consegue sozinha, procura ajuda, procura ajuda, tem cursos maravilhosos, sabe? Eu não cheguei a terapia, nem gosto muito de terapia, porque eu acho que a gente fica muito dependente, eu prefiro aprender, sabe? Procurar um, igual aconteceu comigo, eu fui buscar quem conhece, quem tem condição de me ajudar, tinha condição de me esclarecer. Eu acho que esclarecimento é tudo, Márcia, é tudo, sabe? Porque você, tendo esclarecimento e conseguindo ter uma direção, você vai embora. Eu acho que é por aí, não sei se eu expliquei direito. Muito bom, Magda, é apostar em si mesmo, é descobrir o caminho, é olhar para dentro de si e descobrir a direção, né? Exatamente, olhar para dentro de si e fazer a pergunta, oi, o que está errado? Vamos consertar agora e correr atrás. Muito bom. E você tem ajudado outras pessoas agora através da fitoenergética e do rei, que é isso que você tem feito ultimamente, Márcia? Márcia, as pessoas, são poucos ainda consultantes, entendeu? Porque, é igual eu te falei, eu comecei ainda muito devagar, ainda não divulguei, mas os consultantes que eu já tive até agora, tem tido uma melhora incrível. pessoas que não dormiam, que começou o tratamento, Magda, eu estou dormindo super bem, sabe? Eu tenho uma sobrinha, uma menininha pequena, que estava dando um trabalho danado, uma menina muito agitada, nervosa, dependente da mãe, e começou o tratamento, não dormia à noite, sabe? Começou o tratamento, Márcia, deve ter um mês e pouquinho, a criança dorme tranquila à noite, não está tendo problema na escola. Que delícia, Magda. Ficicinha numa boa, sem aquela dependência louca, ela não saia nem com o pai, nem na porta da rua, já vai passear com o pai de boa, você entendeu? Então, são coisas que você vê claramente que funciona mesmo. Muito bom. Você já está oferecendo esse serviço para o público, você mora em Araxá, é isso, Magda? Exatamente. E se as pessoas estiverem precisando de ajuda para restabelecer o equilíbrio, para dormir melhor, para ter mais saúde, para ter mais felicidade, como é que elas fazem para te encontrar? Como é que elas entram em contato com você? Pessoas para se encontrar, Márcia, sabe? Ó, pode ser através de e-mail. Tá, e qual que é teu e-mail? Tá, e tem um telefone de contato também? Eu tenho o telefone de contato, é 038-9154-0274. Certo. E o que eu já sei de você é que a questão financeira não é empecilho, né, Magda? Você tem como negociar o pacote mais tranquilo, que as pessoas dêem conta de pagar? Você sempre dá um jeito de ajudar todo mundo, não é isso? Sim, Márcia. Eu entrei nessa da terapia holística, claro que financeiro a gente precisa, porque a gente tem despesas, né? Claro. É um trabalho como qualquer outro trabalho, certo? Mas eu tenho condições de ajudar as pessoas e não é o meu foco, entendeu? Não é o dinheiro, é a ajuda. Logicamente que eu preciso ter o meu ganho. Porque tem despesas, né? Mas eu tenho condições de ajudar muito as pessoas, Márcia, muito mesmo. Sabe, eu tenho provas já e tenho certeza que posso ajudar muita gente. Então fica a dica aí, se você mora perto da região de Araxá. Por enquanto você está atendendo só pessoalmente, você não atende pelo Skype ainda, Magda? Olha, Márcia, ainda não atendi por Skype. Porque eu acho assim, a fitoenergética, por exemplo, é um produto que você precisa vir pegar, entendeu? Certo. Porque é como, é mais ou menos, para as pessoas entenderem, é mais ou menos parecido com o floral. Certo. Certo. Então você tem que fazer a consulta, igual o reiki, eu posso mandar reiki à distância, não tem problema, né? Mas além do reiki, tem massagens, tem a fitoenergética, eu faço algumas sessões de EFT, sabe? Que delícia. Quer dizer que é tratamento completo, Magda. Exatamente. E deixa eu te falar, Márcia, eu fiz o curso com o André Lima, ganhei uns cursos do André Lima e acompanhei ele também, adoro o André também, sabe? Então eu faço algumas sessões de EFT, vou entrar com cromoterapia, com cristais, entendeu? Que ainda não estou trabalhando porque o curso ainda não, sabe? Mas tudo isso, quer dizer, é praticamente, Márcia, um tratamento completo. Nossa, ninguém te segura mais, né, Magda? Ah, não. Pode ter certeza. Que delícia. Olha, eu estou muito orgulhosa de você, tenho muito orgulho do trabalho maravilhoso que você está fazendo, parabéns por todas as pessoas que você está ajudando, você está sendo uma verdadeira mensageira de boas novas e de transformação do mundo e eu me sinto muito, muito, muito orgulhosa e muito feliz de saber que eu colaborei com esse teu desabrochar. Pode ter certeza, Márcia, pode ter certeza, você foi um anjo na minha vida. Pode ter certeza, aliás, você é um anjo na vida de todo mundo, né, porque eu nunca vi uma pessoa assim. Incrível. Você pega na mão e carrega e tem que ir pra frente, de qualquer maneira, eu sei disso. E você é maravilhosa. Eu não deixo parar, né? Se precisar, dá um puxão de orelha ou dou também, né, Magda? Eu não estou trocando figurinhas, viu, Márcia? Eu estou falando realidade, é verdade mesmo. Certo. Olha, Magda, um beijo bem grande pra ti, muito grata pela tua colaboração aqui e que Deus continue iluminando a tua trajetória pra que você possa ajudar muito mais gente como você está fazendo hoje. Fico muito, muito feliz de te ver linda, assim, poderosa, realizando e se amando da maneira como está acontecendo agora. Um grande beijo pra você e a gente se encontra na próxima entrevista, então. Até lá. Obrigada, Márcia. E pra você também. Muito obrigada, querida. Você é um anjo.